A gente gritaria a você, meu irmão! Meu bem, meu Deus, 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 A gente gritaria a você, Alexandre! A gente gritaria a você, Alexandre! A gente gritaria a você, meu Deus, 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 meu Deus Aplausos Mãe Efe Efe Céu Efe Aqui Efe eigentlich Meu bem, 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 meu bem. Não, 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 não. Cê tá falando de memória? Vamos lá, vamos lá! Obrigado. É isso aí, foi o meu dedico. Uma mulher! Apenas o... Abençando por Deus! Vamos lá que estamos nos sentindo... Agradecendo... Agradecendo por Deus... Um momento... Tão histórico na nova história... Mesmo a audiência... De um irmão... Que faleceu depois da tarde... Que ele não escurra o dia a dia... Hoje, o primeiro da cena... O maior remédio do mundo... A certeza de vocês... Que não se sentem de novo... Que é tão carregado... Que não só... Que é tão carregado... Que é tão carregado... Que é assim que no mundo... A gente precisa ter razão... É bem importante... Um dos Ressizinho... A enthusiastic... Filha parte Gosset... O que 말씀 pôs é? Um dos tripos de Madureira... Um dos tripos de Madureira... Um dos rirão... Dois pra regra do적uário... Dois foi o homem... Dois foi ome do mal, do土 Bencicêva... Quem é essa? Pelo! Cadê o trigo de uma mulher? A montanha do que era! Vem com a gente! Vem com a gente! P? Vem com a gente! P? O Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor. Ele vai acordar Sendo Deus, o povo mural Nos EUA, meu Senhor O Senhor, meu Senhor Está a ser encore Nossa formidade Lourendo-se enquanto Jesus você não faz Eu fico Você não é só uma música, eu não me engano Que é o melhor do mundo, o meu alunzinho, a nossa manguerda Em a água e porra, se eu amar gostar Por um comum, a fim do fundo, tudo gostar É do Senhor e porra, o meu alunzinho Velhinho do meio do ar, esse nome é meu nome de vocês É galera matando, geral O que é isso? O que é isso?